Então pessoal, a música Não Creio em Mais Nada, Paulo Sérgio, eu vou botar ela para o tom original. Depois eu vou simplificar para vocês, porque eu estou pegando o estábulo, não tem como simplificar. Então ela vai no tom original. Ela é em tom de Ré maior, Ré menor. Não sei o que faço, a minha vida, minha luta, sem fim. Me sinto cansado, o tempo todo à procura de mim. Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir. Que é bem melhor deixar de tudo e fugir, que outro mundo não vai resolver. Não sei o que faço, se volto agora ou continuo a seguir. Me sinto cansado, o tempo todo à procura de mim. A pena assistir. Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir. Que é bem melhor deixar de tudo e fugir. E outro mundo tudo vai resolver. Não creio em mais nada. Já me perdi na estrada. Já não procuro carinho. Me acostumei na caminhada sozinho. A vida toda, só fiz e espinho. Já descobri que o meu destino é sofrer. Aí tem um só. Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir. Que é bem melhor deixar de tudo e fugir. E outro mundo tudo vai resolver. Não creio em mais nada. Já me perdi na estrada. No puro carinho. Me acostumei na caminhada sozinho. A vida toda, só fiz e espinho. Já descobri que o meu destino é sofrer. Não creio em mais nada. Agora eu bato no começo. Então olha aqui, Ré menor. Sol menor. Fá maior. Lá maior. Não sei o que faço. É menor. A minha vida, meu destino é... Não sei o que faço. A minha vida é uma luta sem fim. Fá. Lá. Me sinto no espaço. O tempo todo à procura de mim. Sol menor e fá. A minha vida, a gente pensa que não vai conseguir. Que é bem melhor deixar de tudo e fugir. E maior. Que em outro mundo tudo vai resolver. Não sei o que faço. Se for até agora, eu continuo a seguir. Lá. Lá. Eu sinto cansaço. Eu já não sei se vai a pena assistir. Lá maior. Lá. Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir. Que é bem melhor deixar de tudo e fugir. Que maior. E outro mundo tudo vai resolver. Lá maior. Não creio em mais nada. Já me perdi na estrada. Já não procuro carinho. Me acostumei na caminhada sozinho. E toda a vida já que se explica. Descobri que meus dias sofri. Não creio em mais nada. Baixo, cima, cima, baixo. Baixo, cima, cima, baixo. Baixo, cima, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Que a gente pensa que não vai conseguir Vai de cima, vai de cima Que até é melhor deixar de viver Vai de cima, vai de cima Que é outro mundo, tudo vai resolver Vai de cima, vai de cima Não creio em mais nada Vai de cima, vai de cima Me perdi na estrada Vai de cima, vai de cima Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei e expri Já descobri que meus dinhas sofrem Vai de cima, vai de cima Valeu galera Facinho aí pra vocês pegar Então tamo junto galera Um bom sexta-feira Um sábado e um domingo Abençoado a todos vocês Deixem um like Vamos se animar no violão pessoal Não deixem de praticar o violão Vocês não vão fazer coisas em vão Pegar no violão e depois largar pra lá Ah vou tomar uma cerveja Não, faça isso Pratique o violão Fé em Deus Praticar o violão Obrigado a todos